Dô somaço da tia ae! Duka... Ae não cunha se calhar nesse clube de... Cunha isso tipo eu quero sair do oi para! Duka... Dizendo que é seu lugar... Vê deus para... Dua... Dizendo que é seu lugar... Vê deus para... Eu sigo a graça que vai ajudar a se levar, E ser de São Mundo, 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 e ser de São Mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL